SOS Águas do Maranhão apresenta Projeto Praia Limpa, quem ama cuida Grande multirão de limpeza e coleta seletiva de lixo Neste sábado e domingo, na Praia do Araçagi, a partir das nove horas da manhã Participe! Nossas praias agradecem Projeto Praia Limpa, quem ama cuida Realização Instituto Cidade Solidária Patrocínio, a Renovar Suzano e Banco do Nordeste, Governo Federal Projeto Praia Limpa, quem ama cuida